Rio! Fala galera, beleza? Joutinho aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera, dessa vez eu tenho aqui pra vocês mais um vídeo da nossa série de Liga XYZ Mano, hoje é um episódio especial, um episódio que vocês lá me pediu, meu Deus, se vocês comentavam tanto no início da série Não só no meu canal, mas no canal de várias pessoas, que era o modpack da série Sim, gente, nesse vídeo eu vou falar pra vocês como vocês vão poder baixar o modpack da série Vou explicar tudinho, mano, o modpack aí pra vocês poderem jogar junto com a gente, tá? Vocês só não vão jogar no mesmo servidor, mas vocês vão ter os mesmos mods, vão ter as mesmas coisas, aí vocês vão poder ajudar mais a gente aqui na série, tá? Relaxa, que a série não tá acabando, a série só tá começando agora, mano E galera, olha só, deixa muito like nesse vídeo, sério Quem deixou like, comenta a hashtag like Quem é novo aqui no canal, se inscreve e ativa o sininho aí, que é importante Se vocês querem um salve, comenta a hashtag salve E comenta aí qual Pokémon vocês querem que eu capture aqui na série, fechou? Outra coisa, galera, que mano, esse vídeo, por exemplo, tem muito like Porque, eu acho que ou no episódio 26 ou 27, ou no 28, não sei, mais ou menos assim Vai ter um vídeo muito especial, com uma pessoa que vocês me pedem muito aqui no canal, sério Uma pessoa que, eu vou dar uma dica, e vocês vão comentar aí quem vocês acham que é essa pessoa, fechou? Morcego Aí já ficou de cara, né, mano? Na moral, só quem é mito vai acertar Na moral, comenta aí quem vocês acham que é essa pessoa Vai ter um vídeo com essa pessoa Sério, um vídeo top, mano Top de linha do rolê, então, mano Deixa muito like nesse vídeo que é importante, fechou? E se inscreve aí no canal Aproveita, gente, segue no meu Instagram e no meu Twitter Que tá aqui na tela e tá na descrição Segue lá, que eu sempre tô usando lá Sempre tô conversando com vocês nas minhas redes sociais E manda seu desenho Eu sou a PixelArch lá no meu Twitter e no meu Instagram Pra aparecer no cantinho dos inscritos Nesse vídeo ainda não vai ter cantinho dos inscritos Porque eu tô me organizando, mano Porque tava chegando muito desenho, muita coisa E acabou que eu tava até errando os desenhos dos inscritos E deu uma confusão louca aí Mas aí nos próximos vídeos eu vou começar a voltar aí A colocar o desenho de vocês aqui na série, fechou? Outra coisa que eu queria pedir pra você É pra você que tem dispositivo Android Que seu celular é Android aí Vai, baixa o aplicativo do canal, tá? O aplicativo pra Android do canal Pesquisar lá na PlayStory em JNCJ Que vocês encontram E vai no primeiro link da descrição Que vocês encontram também E olha só Tem um raro aqui Ou é raro ou é Shine, mano? Que isso? Tá, eu acho que é raro Tá, não sei se é raro Deixa eu ver A gente vai até... Eu não dá pra ver ali Pokébola É, não dá pra capturar É Shine mesmo Eu vou lutar Mashpush Vamos dar um Mashpushzinho aqui nele Vamos tentar matar esse Mais um Mega aqui, mano Porque ele mata mais um Mega A gente vai ficar com mais uma pedra da evolução Nesse Pokémon que eu nunca ouvi falar Steelix Nossa, nunca ouvi falar desse Pokémon Nunca na minha vida, mano Nunca ouvi falar desse Pokémon Mas beleza Galera, lembra Assiste o vídeo aí até o final E gente Ontem saiu o vídeo da nossa série de Minecraft Adventure Que é uma série aí de Modpack Com muitos youtubers Então, mano Assiste lá, tá? Tem pouca gente que tá assistindo Então, mano Vai assistir lá Que é importante E galera Em breve vai vir muita coisa relacionada a Pokémon aqui no canal Muita série nova Muita coisa top aí Fechou? Olha só Conseguimos matar E GG Pera Vamos dropar aqui os itens Vamos dropar isso Vamos dropar isso aqui E vamos dropar esse ovo aqui Olha só É, mano A gente tá ficando, mano Mó forte na série Deixa eu dar um Poker Hill aqui Poker Hill E Poker Rio de Janeiro Poker São Paulo Entendeu a piada É só muito engraçado Gente Meu sonho é ser humorista Um spin Daqui Desgraça É spin Nunca tô me envi Tá, gente Outra coisa que eu queria falar pra vocês É que eu ainda não Não peguei os nomes dos Pokémons aí Porque como eu falei Eu tô gravando episódios seguidos aí Então nem peguei o nome dos Pokémons Que vocês comentaram Do meu Griminja E do meu Meu Bubassauro Meu Bubassauro Meu Snolux, né Então, mano Se você não comentou o nome aí Pra eles Comentem aí Fechou E, mano Só quem tá assistindo o vídeo até agora Comenta o Austin, mano Vamos ver quem vai comentar aí Olha só Mano Eu acho que era esse Pokémon Que o Mike queria Absol Pera aí Deixa eu segurar É, mano Eu acho que é esse Pokémon Pera Eu vou tentar capturar Eu vou capturar esse Absol Porque eu acho que era o Pokémon Que o Mike queria na live dele Eu não sei se ele Se era esse, mano Eu não lembro Ah, não Não é esse, não Não é esse, não Eu lembrei que ele falou Que era o Marronzinho Deixa aqui, deixa quieto Eu bem que teve o direito De matar ele, né Mas beleza Vamos baterar contra esse Trinadorzinho Aqui, ó O Raulis Vem cá Vamos lá Vamos lutar Macho Push Matou já O louco, mano Não é muito bom, mano Meu time tá ficando OP, gente Sério E, mano Nos próximos episódios também A gente vai em busca de Pokémon de gelo Mano, sério Vai ter muito episódio dessa série E, cara Eu vou começar a minha jornada Em busca do Lug Depois que eu terminar a minha jornada Em busca do meu Mewtwo, tá Eu vou continuar a jornada do Mewtwo Relaxem, tá Eu vou continuar Eu só tô Tentando esquecer meu emocional A vez que eu matei aquele Mewtwo, tá Porque eu tô bem triste ainda Sério Eu sou assassino de Pokémon Então É, né Triste, gente Olha isso aqui Tem um Pokémon aqui Que eu nunca Peraí Foi isso Spawn Ah, mas eu preciso aqui Vai que é lendário, né Vamos pesquisar aqui, mano Bom, gente Eu acabei pesquisando Eu não acabei encontrando nada Sobre lendário com ele Então eu vou acabar matando mesmo Se for lendário, dane-se Já foi, mano Porque eu sou assassino de lendário mesmo Eu não sou assassino de lendário Então pronto Vou matar tudinho Tá Não vou usar isso Sim E take algo, dane-se Tá, tem outro Pokémon aqui, mano Eu já vou matar muito Pokémon Olha isso, mano Ah, um Boss aqui Ah, sai, mano Sai, sai Pera, pera Vamos matar isso aqui Nossa Meu Deus do céu Tô com um tapa Nos Pokémon aqui Beleza GG E vamos matar esse Boss aqui Vamos dar um Regenerar Poké Hill E vamos colocar aqui Beleza Vamos dar um Close Combat nele Suave Ih, rapaz Meu Deus do céu Tá Vamos com o nosso Green Ninja Vamos dar um ataque de água nele Nesse Pokémon aqui Eu acho que não vai dar muito efeito assim não Não é Realmente não deu Eu acho que vai ser só o nosso Pablo Vita Que vai acabar Matando esse Mano, nem o Pablo Vita Matou esse Poké Tá Vem, Hércules Vem, dá um ataque Mano, que Pokémon forte Vinte Tá Vamos dar um ataque Mano, piorou Snorlax Você é o único que sobrou, cara É Mano, que Meu filho Na moral Vou matar esse Boss Sério Eu vou matar esse Boss Nem que eu passe Minha vida toda Procurando Peraí Pokémon Pablo Vita Vamos colocar Ai, mano Ele já tá dando ataque No nosso Pablo Vita Direto Tá ligado Tipo Não tá nem dando tempo De chegar Olha, já tem um pouquinho De vida dele Já vimos com o ataque Voador É uma coisa boa Pra meter Mano Só vamos dar um Close Aqui Mano, que Juro Eu tô ficando Bem triste Olha isso Cada um tapa Nos meus Pokémon Vou acabar Um Um Pokémon Tão forte Quanto esse Gente Aqui Sério Um Boss Igual esse Aqui Nunca vi Não Tá Vamos dar um ataque De Sei lá Terra Tá Não deu Gente Peraí Poker Hill Beleza E eu vou vir no meu PC Barra PC Dá pra gente Entrar nosso PC Mais rápido Tá gente Vou pegar Nossa Anitta E vou pegar Meu O Austin E GG Agora vamos tentar Novamente Gente Vamos lá Pokémon Vamos voltar Pokémon Foguinho Dá Um Mash Push Beleza Que dá Pra tirar Uma Vidazinha Bem pouco Dá pra tirar Aquela vida Vamos lá O Austin Vamos dar Uma Mega Evolução Vamos dar Um ataque De fogo Nele E vamos lá O Austin Vamos lá Vamos Vamos lá Mega Versus Mega Aqui A parada Vai ser Sinistro A parada Vai ser Louca Olha 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 Isso É muito bonito Na hora Não adiantou Nada O Austin Tá lindo Você Nossa Gente Esse boss É muito Forte Esse boss É muito Mano Meu Pokémon Nenhum Vai conseguir Matar Ele Juro Isso O Pablo Vitá Agora vai morrer Como sempre Tipo Aí Falei Mano Mano Eu tô ficando Tipo Como assim Véi Que boss É esse Gente Meu Deus do céu Morre não Gente Esse tal De Medi-chan Ah Se pá É aquele Pokémon Que o Mike Tem Que tem o nome De Jack-chan Que ele Destrói meu time Todo mesmo Tá ligado É bem esse Certeza Nossa senhora Os caras Não tem nem graça De jogar Tá ligado Não tem nem graça Mano Vai matar tudo Novamente Vamos dar ataque Sei lá Coisa De Brawler Tá ligado Olha isso Mano É muito forte Sério Esse eu acho Que foi o primeiro Boss que eu encontrei E eu não vou conseguir Matar Tô bem triste Mas beleza Triste Calma Vai para o Bovita Calma 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 Pera Foi trash Mano Qual foi o ataque Foi terra Não Dá para ganhar Realmente É Poké Hill Vamos lá Calma Dá para a gente Pokémon Pabllo Não Ele vai dar ataque No Pabllo Vitor E vai matar Nossa Pera aí Nossa Vou sair da luta Novamente Calma Eu já sei que vou perder Pera aí Poké Hill Tá O Pabllo Vitor Vai ser o último A me colocar Vamos lá Vamos dar um ataque Vamos dar um Ember Que não vai dar em nada Beleza Vem com o nosso Green Ninja E vamos dar um ataque de terra Ah É pior que não aguenta Mano Vamos dar uma Mega Evolução Aqui Vamos dar um ataque voador Aí Vou Dar uma Mega Evolução Aqui Vamos dar um ataque voadorzinho Calma Mano Eu acredito que a gente vai matar Esse Mega Sério Se eu não matar esse Mega Mano Eu vou me chamar JNCJ O Viu que funciona É a parada Matamos Mano Eu sou muito rei do Pokémon Na moral Me respeita Na moral Tô ficando muito grito Nisso aqui Foi o boss que mais deu trabalho Na minha filha Pra matar E eu consegui Meu Deus do céu Tá Deixa eu dropar isso aqui Olha isso Tem uma outra pedrinha Tá Tem mais item aqui não Eu espero que não Mas gente Como é que vai Tem um bagulhinho aqui Que eu não peguei Deixa eu dropar Esse aqui Black Build Dá pra colocar O pior que dá pra colocar Não sei pra que serve Esses bagulhinhos Gente Não sei se o Black Build Funciona Como é Não sei se ele é bom Eu vou deixar ali Só a cauda De arrastada Meu Será que dá uma rasta Nossa Vou voltar aqui Porque o Fabio Tá Tem uma cauda Né Tá Deixa aí E é nóis Bom Bom Pra vocês Pra vocês Poderem baixar Gente O modpack da série Vai ter o link Pra Minecraft Pirata E pra Minecraft Original Tudo lá no Technique Tá Vocês vão baixar o Technique Aí Quem tiver Minecraft Original Baixa no link original E quem tiver Minecraft Pirata Baixa no link Pirata E depois vocês vão pesquisar lá Aquele treinador Olha isso Pera Eu vi um Pokémon Mano Eu tô ficando louco Então Eu vi um Pokémon Aqui e sumiu Tá ligado Mas beleza Vamos lá Deixa eu matar Esse Pokémon Esse treinador Ah Level 11 Mano Level 11 Ele não tapa Assim Tá ligado Tipo Acabou Mano Pra tu Tá ligado Dá mais outro ataque Aqui E mano Simbora E gente Sério Aquele item Que o Mike Me deu Aquele item Topson Da Galáxia Pra quem não viu o vídeo Esse XP All aqui Mano É muito bom Sério Ele ajuda A baixar Nas batalhas Tá fazendo Com que eu Consegui Upar meus Pokémon Mais rápido Olha isso Meu foguinho Tá Level 58 Meu Pop Tá 65 Meu Green 46 Meu Hércules 52 Meu Minha linda 49 E meu Washington 56 Tipo Eu tô com o time Pokémon Muito bom Gente Eu tô curtindo Muito demais Essa série Pokémon E gente Ó um spoiler Pra quem tá assistindo Até o final Do vídeo Quem tá assistindo Até o final Do vídeo Comenta Tô até o final Fechou Mano O spoiler É o que Vai ter Uma série Nova De Pokémon Aqui no canal Sim Mas se você Outro Mega Outro Mega Gente É É Shine Ainda Mas Mano Hoje Eu tô No pique Da goiaba Meu Deus Do céu Hoje Eu tô Embrazado Nessa série Tá Vamos dar Outro Ataque De bagulho Aqui Beleza A gente vai Matar Nosso Pokémon Vamos botar Blaze Versus Blaze Vamos dar Um ataque Aqui Vamos dar Um ataque Voador Eu acho Não vai adiantar De nada Mas mano Era Shine Lendário Lendário Lá em cima Da cabeça Dele Um Shine Lendário Meio que Uou Tá ligado Praudir Eu acho Que nem vai Capturar Mata Matou Não Aê Boa Quase matamos Falta só Anitta Dar um ataque De gelozinho Aqui Nele Meu filho Calma Menos agressivo Aí Aê Matamos Matamos Pelo menos Matamos Aí Mais um Pokémon Olha Vem um óculos Pega um Ray-Ban Tá ligado Aqui Uma Juliette Meu Deus do céu Tá frango Aqui ó Óculos Do escolhido Não dá pra me colocar Não é Ah realmente Tem que colocar Ali também Tá Não sei Comenta pra que serve Esse óculos Aí Tá gente É nóis Eu tô dropando comida Não dá pra me dropar comida Não dá não Tá Mas gente Eu vou ficar com esse vídeo Por aqui Mano Não sei se o vídeo Foi top Mano Na moral Foi top pra mim E top pra vocês Matamos Altos Pokémons Fortes Olha lá Olha lá Pera aí Na moral Eu vou ver Que Pokémon é Isso eu tinha visto Ele de longe No instante E eu falei Que sumiu Mas Beleza É um Golem Não sei Nunca nem vi Tá Mas gente Eu vou ficar com esse vídeo Por aqui Mano Baixa aí o modpack da série Mano Deixa seu like Aí se você não deixou No vídeo Baixa o aplicativo Do canal Que tá o link Na descrição Pra Android Fechou pra vocês Receberem todos os vídeos Do canal Pra receber outras coisas Tem altas novidades Lá no aplicativo Então baixa aí Que é muito importante E é isso Se inscreve aqui no canal Ativa o sininho E lembra de assistir O vídeo de Minecraft Adventure Que saiu ontem no canal Tá aqui no card Também tá aí no canal Vão assistir lá Porque ajuda bastante Fechou E é isso Valeu Falhou Fui 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 Fui